Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Lago minha bala, mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Porque eu estou a cruz, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro prazer Por que te amo eu não sei Mas quero te amar a minha voz Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar a minha voz Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês É o L-Beat no toque do som Lago minha bala, mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Porque eu estou a cruz, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro prazer Por que te amo eu não sei Mas quero te amar a minha voz Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar a minha voz Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar a minha voz